Olá, você que é do signo de peixes, sejam bem-vindos a outubro, meus amados! Que bom que você tá aqui, peixes! E aí me conta, já se inscreveu no canal? Já deixou seu like? Já apertou no sininho pra receber todas as novidades que o canal tá trazendo pra você? Muito obrigada por tá acompanhando aqui a Cássia Suzano, obrigado por tá deixando o canal crescer com a tua ajuda, muito obrigada! E aí, tá sabendo que as previsões com o tarô é pro teu signo de nascimento, para o ascendente e a lua, não é mesmo? Vamos lá, correndo que peixes não quer esperar! Peixes, o que outubro traz no geral a mensagem principal de como vai ser o seu mês, não é peixes? Vamos lá? Peixes, outubro! Que as energias trazem através do tarô, como será outubro para o signo de peixes, o doce peixes, profundo, espiritual, conectado, peixes, querido peixes! Vamos lá, três cartas para o mês, a carta da lua, a carta da torre, a carta da justiça, é! Outubro inspira cuidados e atenção, tá peixes? Eu vejo uma tendência a você preservar, preservar alguma coisa que não tá legal! A carta da torre fala nessa falta de diálogo, nesse atrito, e esse atrito causando desequilíbrios, e a carta da lua fala que vem vindo, tá? A carta dos amantes fala que isso é com alguém muito especial, muito provavelmente, tá? Com algum familiar, tá? Com algum familiar, com algum amigo, alguém da ordem da família, tá? Família mãe, família avó, família... Alguma pessoa do sexo feminino, da parte sanguínea, materna, tá? Não vejo aqui ainda sendo o relacionamento amoroso. Eu vejo que vocês têm tendo a tendência a se proteger de interferências. Isso tem sido desgastante. Cuidado, viu? Cuidado para que isso, no futuro, não vire alguma ação judicial. Então, por isso que tem que ser bem conversado, bem definido. E se você achar por bem que essa pessoa, até abrir sociedade, trabalhar junto, já tá nesse estágio de causando confusão, peixes, não vai, tá? É preferível, é preferível. Tenha coragem de dizer não, tá? Não tente agradar. Não tente agradar. Preserve a sua saúde mental e emocional e a paz geral. Eu vejo aqui vocês com muito pensamento nisso. Eu estou cansado. Estou cansado de briga. Estou cansado de confusão. E pelo que me parece, é que é sempre a mesma pessoa. Então, não crie laços que você terá dificuldade no futuro de romper. Então, não faça. Tá ok? Peixes. Meu querido peixes. Vamos para o amor? Peixes. No mês de outubro. Não se esquece de se inscrever no canal, de compartilhar com aquele amigo do signo de peixes que gosta também das previsões com tarô. Muito obrigada por estar aqui com a Cássia Suzana. Vamos lá. Amor. Peixes. Outubro. Vocês sabem que eu gosto de tirar duas para os solteiros, o saldo. Duas para os casados. Vamos lá. Solteiros. A carta da aliança. A carta do cão. Aqui fala em busca de um relacionamento leal e fiel. A carta do barco está a caminhos aos solteiros. Algo muito mais equilibrado. Vocês estão tendo a necessidade de alguém fiel, alguém leal, alguém compromissado. Concordo, sabe? Mas não vai ser nesse lugar onde você está. Eu acredito que vocês vão ter que ir um pouquinho mais longe dessa região viciada que vocês estão. Então, muito provavelmente, vocês têm a tendência a ir para um outro município, estar buscando ou encontrando essa pessoa em outro município, não muito distante. Se por um acaso for distante, em algum outro país ou até no próprio Brasil e em outra cidade, vocês têm a tendência a encontrar uma pessoa legal, bem legal mesmo. Tá? Ai, mantendo o contato. Mas em curto espaço de tempo, a carta da aliança falando nesse encontro acontecendo e havendo uma identificação muito forte. Tá? Muito bom para os solteiros. Encontros. Os casados. Os casados tendo uma alegria. A carta da criança, a carta das nuvens, a carta dos lírios, a carta da âncora. Algum casadinho. Casadinha do signo de peixes, pensando em aumentar a família. Tá? Eu não quero nem dizer, vocês estão pensando, mas alguns já podem até estar grávidos. Tá? Então, vou pensar quando vejo, aconteceu. Tá? Eu acredito que algum irmão ou irmã do signo de peixes terão que antecipar os testes de gravidez. Alguns irmãos e irmãs do signo de peixes. Alguns irmãos e irmãs do signo de peixes, entre o dia 6 e o dia 13, os resultados dando positivo. Tá ok? Resumo. Resumo a carta do amor, a carta 24. Ah, eu vejo uma felicidade muito grande aqui para vocês nesse mês de outubro, viu? A coisa fluindo, você se realizando amorosamente. Não vai ser tristeza nenhuma para a gravidez. Não vai ser tristeza nenhuma você se conectando com uma pessoa de uma localidade mais distante. Mas que vai valer a pena você ter uma pessoa com uma sensibilidade mais afinada com vocês. Isso vale a pena. Tá ok? Peixes, meu querido. Vamos lá para a saúde. Para peixes. No mês de outubro. Saúde. Peixes. Outubro. Saúde. Peixes. Outubro. Saúde. Peixes. Peixes. Outubro. A carta da morte, a carta da estrela, a carta da lua. A carta do mundo, a carta do carro. Geralmente peixes é muito emocional. Muito emocional. Mas eu não vejo vocês assim num estágio muito dramático, não. Até porque Libra e Escorpião são os regentes do mês de outubro. Eu acho que vocês vão passar a bola mais para frente. Tá? A carta do mundo, a carta do carro fala tipo, ah, eu vou estar um pouco cansado dessa coisa de mimimi. Nem nos meus mimimis. Tá? E a saúde de vocês, vocês mais atentos, mais cuidadosos. Tá? Eu vejo vocês fazendo um movimento de cuidado com a saúde muito grande. Eu acho que vocês também estão cansados de coisas repetitivas no corpo de vocês. Muito provavelmente alguns vão procurar ortopedistas, gastro, tá? Alguma coisa com dermato eu também vejo, com alguma alergia recorrente. Vocês vão buscar resolver essa questão para que não fique, principalmente agora no período do verão. Que é o momento em que a gente sai mais, que a gente curte um pouquinho mais. Não ter algum problema de gastroenterite, alergia, insolação, né? Então eu vejo esse cuidado vocês mais atentos, tá? Isso acontecendo no primeiro, na primeira semana de outubro, tá? Mais ou menos até o dia 16, 17. Vocês bem cuidadosos. Depois, um mês passando tranquilo, muito bom, muito positivo na saúde para peixes. E eu quero dizer para você, peixes, os 6 números da sorte para o mês de outubro. 5, 11, 15, 18, 23 e 36. Boa sorte e muito sucesso, peixes. Muito obrigado, meus irmãos queridos, por terem acompanhado a Cássia Suzana até aqui. Aqui na tela vai aparecer o meu número para você agendar sua consulta particular de tarô terapêutico ou a sua terapia quântica vibracional. Não se esquece de se inscrever no canal, viu? Fico aguardando você, peixes, no mês de novembro. Um grande beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. E aí